Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Esse dia eu descobri uma saída muito boa pra quando pede pra gente contar piada. Ah, o cara chega pra tu e conta a piada aí? É, eu na academia, na esteira, eu na esteira correndo, eu correndo na esteira, o cara chegou pra mim e falou assim, ô Marcião, conta uma pra nós aí. Aí eu conto uma pra, o que que foi? Não, conta uma piada, pô. Aí eu falei, caralho. Aí eu falei, vou parar a esteira porque eu vou cair, né, porque o cara não ia sair, eu achei que ele tava brincando, eu falei, não, 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 vai, pô. E aí ficou aqui. Aí eu falei, ah, meu Deus, eu vou cair. Aí que eu fiz, eu parei a esteira, né, dei uma pausa lá na esteira, aí eu falei assim pra ele, eu falei assim, irmão, vou contar uma boa, mas presta atenção, tava ele e a mina dele. E a mina dele do lado, apoiando, assim, né, apoiou na esteira e o caralho. Eu falei, vou contar uma boa, mas presta atenção que é um pouco difícil de entender. Você trabalha com o quê? Pô, eu trabalho com vendas. Eu falei assim, pô, e hoje você tá trabalhando agora ou não? Hoje você vai trabalhar ou não? Não, hoje é sábado, eu não trabalho de sábado. Eu falei, você não trabalha de sábado? Que maneiro. Deixa eu te perguntar, imagina que teu chefe te liga agora e fala assim, você precisa vir aqui trabalhar pra vender uns negócios. Você vai? Ele falou, tem que ir porque é meu trabalho. Mas você vai como? Puto ou você vai feliz? Não, eu vou puto. Eu falei, então, é o que você tá fazendo comigo agora. Mas, ó. Cara, a mina dele deu um berro. Vai, trouxa, vai, eu falei. Mas tava ali, ó, esperando. Quando um cara, eu imagino que se alguém pede pra vocês contarem uma piada, você pode contar a piada mais engraçada das galáxias. Não vai. Que ela não vai ter graça nenhuma. 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 O que eu não... Eu não ligo de contar pra ir a piada. O que eu não gosto é quando a pessoa vem contar a minha piada pra mim. Cara, aquela tua piada, eu vou te contar. Eu sei. Eu tava lá. E ela não para, né? Eu tava lá. Eu falei. Você ouviu de mim. Eu que falei. Eu que fiz. Eu que fiz ainda. A do aspirador, do boquete do aspirador. Todo mundo vem me falar. Sabe o negócio do boquete do aspirador? Sabe o boquete do aspirador? Você não lembra. Sabe o que acontece? Não, não. Pera aí que eu vou contar a tua piada. Tá, mas brincando. Sabia que se você botar o pau dentro do aspirador, eles te tiram de dentro das casas Bahia? Eu contei isso em outro podcast. Viralizou. E eles só me falam isso agora na rua. Eu posso estar com a minha mãe. Não importa. Eu tô com a minha mãe na rua. Fala aí do boquete do aspirador. Oi, mãe. Deixa eu te contar. Minha mãe, minha mulher do lado, todo mundo. E as pessoas chegam falando uns absurdos, cara. Porque as pessoas são malucas. Mas eu adoro, mano. Eu adoro. Mas eu adoro. E aí E aí E aí Tchau, tchau.